Sujando a fanta, enrolando a blunt, gelo, double cut, coldain Eu não me importo com os outros niggas fazendo seu corre no game Empilhando notas e sem gravadora, foda-se, eu sou independente Eu juro, mano, que eu não tive ajuda na fase que nem eu precisar Otário que eu coloco mil agora, mas aqui você tá precário Eles tentando roubar meu estilo, copiando a minha game Tão pensando que eu não notei, eu sei que eu sou sua referência Armar com meu show, alugo minha lã e nada vai poder mudar Como sozinho, alucro sozinho, meu marido não vou dividir isso Só que não levo, aumentando o nível, jogo, caça, nico e dinheiro Eu sou viciado no cash, golpe na minha carteira Droga, cara, eu faço por isso, droga, cara, eu faço por isso Show, cara, e esse é o motivo, priorizo na minha família Deus perdoe, hoje o seu filho, hoje sempre esteve comigo É por isso que eu tenho crescido, a inveja não tem me alcançado Sujando a fantasma, enrolando a blunt, gelo da boca do colden Não me importo com os outros niggas, fazendo socorro e no game Enfimando notas e sem gravador, afunda-se, eu sou independente Eu tô viciado no cash, com a pirâmia, carteira Beat mostrando os peitos no meu show Pulei do palco, meu sangue, gritou wow Pulei no bloco do meu inimigo Se eles se movimentaram, ativa Prova 200, mirando no pote Explode a cabeça de um hater com a glock Fude o otário que disse que eu não posso Fude uma beat no alto do loft Let's ball, eu tenho no meu bolso Minha beat no zaprada e Gucci, não me ficava de bauman Tá pelada, não já fuso Eu fiz um milhão olhando pro meu notch Promobri rirpesas de ruim Starts, eu sou trackstar Então give my guap, meu lifestyle Ele é real, cê não pode Sujando a fantasma, enrolando a blunt, gelo da boca do colden Não me importo com os outros niggas fazendo seu corre no game Milionotas e sem gravadora, foda-se, eu sou independente Eu sou viciado no cash Guap na minha carteira Sujando a fantasma, enrolando a blunt, gelo da boca do colden Não me importo com os outros niggas fazendo seu corre no game Milionotas e sem gravadora, foda-se, eu sou independente Tô viciado no cash Guap na minha carteira Guap sim Guap na minha carteira